Como vocês podem ver, eu estou aqui na pracinha do bairro Soares, no meio da praça, com essa caixa, com este baú. O que tem dentro deste baú, daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Isso porque nós viemos aqui para falar sobre um projeto, um projeto de vida chamado Você Pode. E como surgiu esse projeto, o que é esse projeto, nós vamos descobrir agora. Para tanto, se aproxima meu convidado, Milton Félix. Tudo bem, Milton? Tudo bem, tudo bem, Helena? O pessoal do NTSUL, da TV Caxeira, já conhece o Milton, nosso comentarista durante um bom tempo, falando sobre natureza, sobre o meio ambiente, enfim. E o Milton é biólogo da Prefeitura Municipal, mas também atleta, está na veia. É isso, né, Milton? Está na veia, né? Eu comecei a correr, adquiri o gosto da corrida, estamos aí agora dispostos a encarar desafios. O que é este projeto e qual a motivação deste nome tão peculiar? Pois é, esse projeto então chama-se Você Pode, né? E ele começou, né, até baseado na história da minha avó, né, porque eu sou criado pela avó, e a minha avó já falecida, dona Fifi, e ela é muito querida, assim, muito sábia, ela sempre dizia assim, Milton, tudo o que tu quiser, né, você pode, tu pode, né, basta querer, querer é poder, então você pode. Aí nasceu a ideia de fazer um desafio, assim, né, um desafio de vida, né, que é me propor a fazer algumas corridas e algumas aventuras. Maratonas pelo mundo? Maratonas pelo mundo. É? Esse projeto, então, ele consiste em fazer corridas maratonas ou ultramaratonas, que são aquelas acima de 42 quilômetros, nos mais diferentes lugares do planeta. Tu vai começar agora em seguidinha este projeto, né? Exato, o projeto, então, eu já mais ou menos desbocei ele, e a ideia é ir em todos os continentes, então agora eu estou pela primeira vez, né, vou correr lá na Espanha. Quando isso? Domingo agora, domingo próximo. Já? Já agora, então a ideia é fazer uma corrida de montanha, 46 quilômetros, né, ao longo da orla lá de uma ilha, né, chamada Ibiza, né, então, um lugar bem peculiar, assim. O berço, né, dessa modalidade esportiva, né, que nasceu na Europa, né, essas corridas de montanha. Março já é a segunda? Março é a segunda, então, já vai sendo, a ideia é fazer ela no continente africano, né, então eu já estou até com as passagens já todas adquiridas aí, e a ideia é depois, segundo semestre, né, ir para o continente americano, né, Estados Unidos. Bom, essas maratonas, é bom explicar, gente, que vai ser bate e volta, né, vai lá, corre, vence de preferência, se não, tranquilo, participou, volta, trabalha um pouco, vive a vida. E depois vai de novo. É, o projeto, então, ele vai ser, ele está sendo lançado agora buscando apoiadores, né, na verdade a ideia é desenvolver um aplicativo, talvez um app, né, para colocar no celular. Sim. Então aquele empresário, aquela pessoa que está afim, né, de acompanhar, investir nesse projeto. Nessa aventura. Nessa aventura, ela pode acompanhar assim, olha, agora o Milton está aqui em tal lugar do planeta, né, está fazendo aqui, representando cachoeira, correndo aqui em tal lugar. E aí, no celular, tu consegue monitorar onde eu estou, qual é a minha parte da aventura, né. Dá para acompanhar ao vivo. Dá para acompanhar ao vivo, eu vou fazer gravações, né, desses relatos, né, dessas experiências. Que nem sempre a vitória é o que interessa. Sim. A filosofia do projeto é vencer, né, é vencer se propor o desafio. Porque, claro, é um ambiente muito competitivo, tem atletas profissionais, né, mas a ideia é fazer, vencer a montanha, como se diz, né. Ir lá, cumprir, né, não fazer feio, né, pessoal, tentar não desistir. Começar a ir até o final. É, porque eu já fiz várias corridas, né, algumas experiências aqui pela América do Sul, deserto, corri no frio, né, em altitude. E realmente é bastante desgastante, mas é um, no final, assim, quando tu vence, tu vê que tu consegue, que você pode, qualquer um de nós. Eu, quando comecei a correr, eu mal corri um quarteirão. Comecei com quantos anos, Milton? Ah, eu comecei com 30 anos, né. Agora tu está com? 41, então há 11 anos que eu venho treinando, né, evoluindo, né. Aos pouquinhos. Te desafiando cada vez mais. Exatamente, eu corri a corridas de 5km, 3km, aí passei a correr 10km, aí tu vai gostando, começa a treinar. Daqui a pouco tu está correndo 23, 21, né, que é a meia maratona. Tu sabe que a gente, que a gente, eu digo eu, porque é um desafio que eu persigo já há algum tempo, ampliar meus horizontes com relação à resistência física e a corridas. E eu vejo que é difícil, e quando eu vejo as pessoas dizer, corre 20km, 30km, 40km, eu digo, gente, é muita coisa. É difícil, é difícil sair de casa, sair para treinar é difícil. Então, o treinamento, a gente tem que treinar todas, todo dia, né. Disciplina. Disciplina, musculação, atividade aeróbica, né, são os tiros, uma série de condicionamentos que tu tem que ter. E dar o primeiro passo é difícil, correr é difícil. E aí vem aquela lembrança da vovó, você pode, meu filho? Você pode, você consegue. Então, tudo começou aí quando eu vim para a Cachoeira, né, estou aqui há 15 anos. E na época, até quando eu fazia biologia, eu acabei sendo escolhido para participar daqueles projetos no continente antártico. E acabei indo por quatro vezes. E aí eu peguei o gosto, assim, por desafios difíceis, por locais extremos do planeta. Mais radicais. Exatamente. Tu vai sozinho nessas aventuras? Sim. Nesse teu projeto é só o Milton? Só o Milton. Milton, à vontade, você pode. Exatamente. E mais essa caixa, esse baú que foi que eu fiz a referência no início. O que é que tem nessa caixa, Milton? Qual é o kit básico de um aventureiro para esse desafio que tu propõe? Bom, as ultras maratonas, então, elas exigem alguns equipamentos, né? É claro, eu estou aqui, a gente tem a mochila, né? As mochilas que se usam, elas geralmente vêm com reservatório de água, ó. Então, tu usa ela. São provas longas, acima de 42 quilômetros, né, geralmente. Então, tu tem que ter água. Aqui, por exemplo... É levinha. É levinha, ela vai adaptada bem justinha ao corpo. Tu leva aqui barrinha de proteína, né, alguns itens que tu precisa... Vai comendo durante a corrida? Sem parar. A ideia é não perder tempo durante a corrida, né? Qual é o tempo médio de uma corrida dessas, Milton? Seis a oito a dez, até onze horas. Sem parar ou vai na tua resistência? Vai na resistência. Dependendo da dificuldade e do terreno, tu consegue... Tu leva até doze horas para fazer uma prova dessas mais longas, né? Quantos quilos, mais ou menos, tu perde numa prova dessas, Milton? Tem noção? Olha, eu não sei, mas a gente emagrece bastante, né? É muita coisa. Os pés sentem muito, né? A gente tem muita bolha nas unhas também, muitas vezes, né? Ficam todas roxas, né? Aham. Enfim, em função do atrito, né? Essa aqui é fundamental. É. Uma mochila com um reservatório de água é fundamental. Dependendo do que tu vai em alguma montanha, eles exigem capacete, né? Por conta das normas de segurança, né? E é claro, tem que ter um óculos para a questão da radiação, né? Algumas regiões mais extremas usam isso, enfim, uma série de outras coisas aqui que estão presentes, né? Ele não vai levar aqui esses componentes aqui, mas trouxe para mostrar para a gente algumas medalhas para a trajetória, né? Algumas das trajetórias que eu fiz, né? Aqui, por exemplo, 42 quilômetros, essa aqui foi no Vale Sagrado dos Incas, né? Uma experiência bem interessante ali em Machu Picchu, né? Olha, 42 quilômetros. A mais recente aqui é a Maratona de Punta del Este, né? É uma prova diferente já em asfalto, em plano, né? Mas também é um desafio muito grande, né? Tem aqui em Canela, né? Santa Catarina aqui também, 52 quilômetros, né? Urubici, que é uma prova também muito difícil, né? Muitas medalhas. Uma série de outras medalhas. Que legal. Na verdade, a medalha é um reconhecimento, né? Por esse objetivo alcançado, né? Por esse desafio que tu se propõe. Então, nem sempre a vitória, o pódio, ele vem, mas quando vem ele é bem-vindo, é claro. Mas o mais importante é tu se propor a vencer esse desafio e ir lá e fazer, né? E cumprir a meta. Cumprir a meta. Vamos lá, então. Vamos levantar um pouquinho mais para a gente finalizar, Milton. Tu já tens dois apoiadores para essa etapa inicial do teu projeto. Dois apoiadores. Que deve durar esse projeto em torno de dois anos, né? Tem o bate e volta, vai e vem. Exato. E aí, o que mais que tu precisa? Não, a ideia é o seguinte. A ideia, então, agora é lançar esse projeto, né? Começar a colher os frutos, né? Vamos ver como é que vai ser o andar dele. E conforme a arrecadação, né? Porque a ideia, através talvez de uma vaquinha online ou até mesmo de investimento, né? Viabilizar esses recursos, né? Para poder visitar, conhecer esses lugares e fazer relatos. A ideia também eu não mostrei aqui, mas eu vou levar uma câmera. A ideia é levar uma câmera, uma câmera portátil comigo, né? Para poder, ela é prova d'água, né? Toda preparada. Porque, dependendo do lugar onde tu está, pode estar nevando, pode estar frio. Certo. Então, a ideia é registrar e filmar esses lugares que a gente for conhecer, né? E esse material todo, possivelmente, depois vai ser editado e tudo mais e a gente vai poder... Exatamente. Veicular aqui na TV, né? Compartilhar com o pessoal. Claro. A ideia é divulgar. Então, fazer esse... Na verdade, também, o projeto, ele contempla uma chamada, um intercâmbio cultural. Porque, dependendo da região que tu vai, é tudo diferente. Alimentação, né? O idioma, então... Tudo isso que tu vai contar, vai mostrar. Tudo isso, essas dificuldades. Até um diário. Exatamente, um diário. E, quem sabe, né? Um projeto, aí a gente também... A ideia é tentar escrever e, quem sabe, venha até um livro aí, né? Dessa aventura aí, né? Que legal. Milton, então, assim, quem quiser participar, embarcar contigo nestas viagens, nessa grande aventura, é só fazer contato. Tá na tela, então, a forma de contato com o Milton, para você embarcar neste projeto. O projeto, você pode? Você pode. Qualquer um de você, qualquer um de nós pode, né? Essa é a ideia. Mesmo quem nunca correu, né? Vai se propor agora a fazer um desafio e levar também o nome da cidade aí, né? E do estado aí, por esse mundão afora, né? E também o amor ao esporte, né Milton? Isso é coisa que a gente vê que flui em ti, né? Exatamente. O amor ao esporte e a desafios, né? Desafios grandes, né? Treinando muito, então, Milton, para se preparar para esse desafio? Exatamente. Os treinos são bem intensos, eles são praticamente diários, né? E aos finais de semana sempre, né? Oito, nove horas de treino, né? Bastante, então. Bastante intenso. Vamos para mais um treino, então? Vamos lá. Vamos ver. Me dá essa câmera que eu vou guardar. Sucesso para ti, Milton. Obrigado. Vamos ficar na torcida. Você que está nos assistindo. Embarque nessa, vale a pena. Acho que vai ter retorno com certeza, né Milton? Com certeza. Porque é o Milton nos representando, fazendo bonito, levando o nome de Cachoeira e também divulgando a sua empresa, divulgando a sua participação, a sua parceria. Vai para a pista, Milton. Ok, valeu. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.